Já é tarde, é quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir, que eu não durmo assim falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irão morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já que eu vim posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Amém 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 Amém